Atingidas pelo fogo, mas infelizmente pouco pôde ser feito por aqueles que acabaram morrendo, já estavam em situação muito crítica dentro da aeronave. O repórter Mardélio Couto acompanhou uma coletiva de imprensa, as primeiras informações oficiais deste acidente. Vamos acompanhar. A nossa reportagem falando direto aqui do bairro Caixara, na região noroeste de Belo Horizonte. A coletiva terminou há pouco, os bombeiros ainda tentando entender a dinâmica do acidente. Claro, é um quebra-cabeça que os bombeiros, aos poucos, vão tentando colar uma peça na outra para tentar entender como tudo aconteceu. O que a gente tem até o momento de informação preliminar que foram repassadas há pouco pelos bombeiros. Segundo o corpo de bombeiros, a princípio a aeronave estaria com quatro ocupantes, com quatro ocupantes, sendo que ainda estão levantando esses detalhes, mas a princípio o piloto teria sobrevivido. O piloto teria sobrevivido e será conduzido para o Hospital João XXIII, hospital de emergência aqui de Belo Horizonte, referência no atendimento a traumas. A gente ainda não sabe detalhes sobre o estado de saúde dos outros ocupantes. O que a gente tem de oficial são seis vítimas. Três pessoas morreram, três pessoas ficaram feridas. O piloto, segundo o coronel Erlon, do Corpo de Bombeiros, que falou conosco, segundo informações preliminares, o piloto estaria entre os sobreviventes. Eles ainda estão tentando apurar quais são as outras duas mortes, mas a princípio teria uma ocupante de um veículo que está parado aqui na rua, não sabe ao certo se o veículo estava em movimento ou se estava estacionado, porque o avião caiu bem em frente a uma academia. Então, é um local onde as pessoas estacionam para entrar na área da academia, para fazer ali o exercício físico, então não sabe ao certo. Mas, então, a princípio seria uma pessoa que estaria nesse carro, a outra morte seria de um ocupante do avião e a terceira de um pedestre. Claro que isso ainda é tudo, são informações preliminares. Os bombeiros estão tentando entender a dinâmica do acidente. A defesa civil já foi acionada para verificar a estrutura, as condições da estrutura dessa academia. De onde eu estou aqui, estou bem próximo do local, a cerca de 50 metros. A princípio, o avião não atingiu a estrutura da academia, não, mas por uma questão de protocolo, os bombeiros informaram que acionaram a defesa civil para verificar os detalhes. O que chama a atenção é o que a gente ainda está tentando entender, que tem um grande paraquedas aberto aqui na rua. Um paraquedas de cor laranja está aberto aqui. Os bombeiros ainda não souberam explicar detalhes se esse paraqueda, eventualmente, foi utilizado de alguma forma ou se ele simplesmente caiu da aeronave na hora da colisão com o solo. Por aqui, o cenário é de destruição completa, fios caídos na rua por todo lado. Os comerciantes, os moradores aqui estão sem energia elétrica. Muita gente assustada. Eu conversei com pessoas aqui que estavam na academia no momento da queda. O pessoal ficou muito assustado, um barulho gigantesco. Há pouco eu conversei aqui com o morador que disse que a explosão parecia uma explosão de guerra. Os moradores muito assustados, principalmente, já que aeronaves, vez ou outra, caem aqui nessa região. Nessa mesma rua, um avião já caiu neste ano. Volto com você. Mardelio, só para a gente confirmar, então. Informações preliminares da investigação apontam que quem morreu era um ocupante da aeronave, uma mulher que estava em um veículo na rua e uma pessoa que passava no local. É isso? A princípio, sim. Os bombeiros ainda estão apurando detalhes, mas é o que a gente ouviu há pouco do Coronel Erlon, do Corpo de Bombeiros. E a gente insistiu nessa pergunta, dizendo sobre a possibilidade de que o piloto tenha sobrevivido. Ele disse que, a princípio, acredita-se que ele tenha sobrevivido e será conduzido para o hospital João XXIII. Eles estão apurando detalhes. Daqui a pouquinho a gente volta aqui para confirmar todas essas informações, mas, a princípio, foi isso que a gente ouviu aqui do Corpo de Bombeiros. Quantas pessoas na aeronave, só para a gente confirmar, estariam na aeronave? Quatro. Quatro. Quatro ocupantes. Quatro ocupantes. De dar detalhes sobre a parte que cabe ao CENIPA, que são as autoridades competentes. Então, não quiseram dar detalhes sobre o plano de voo, sobre a condição da aeronave, se ela tinha uma condição regular ou não, se ela poderia fazer serviço de táxi aéreo. Não quiseram entrar nesse tipo de dinâmica. Não disseram que estão aguardando o CENIPA para dar mais detalhes sobre essa parte da situação para a imprensa. Mardélio Couto, obrigada pelas informações. Nosso repórter que está em campo, trabalhando incessantemente para trazer informações para o grupo. O Bandeirantes de Comunicação, nessa cobertura especial com a gente aqui no Band News TV. O que você vai vendo na tela são imagens muito tristes de pessoas feridas, sendo ali amparadas por moradores e também pelo SAMU, com uma mangueira de água aliviando ali um pouco das queimaduras. A gente vê também a cena do paraquedas que o Mardélio Couto citou agora há pouco. O nosso entrevistado especialista em aviação disse que é o paraquedas da aeronave, que foi acionado durante a queda para tentar impedir um impacto tão grande. E na imagem de baixo a gente vê também o fogo e a fumaça. Está aí o avião colocado na tela para você, PRETJ. Foi essa aeronave que caiu em Belo Horizonte. São 10 horas 3 minutos. Vamos seguir falando sobre a queda de um avião de pequeno porte em Belo Horizonte. A gente segue acompanhando as imagens e todas as últimas informações sobre essa queda que aconteceu no meio da manhã desta segunda-feira. Vou conversar agora com a repórter Fernanda Lisboa, que está no local do acidente. Vai trazer as últimas informações ao vivo para a gente. Oi, Fernanda, bom dia para você. Quais são as últimas atualizações sobre a queda desse avião? Bom dia. Nós conseguimos nos aproximar aqui do local do acidente. A área foi isolada pelo corpo de bombeiros, pela polícia, que estão agora trabalhando aí no final deste apuramento. O acidente foi por volta, na verdade, de 8 horas da manhã, entre 8 e 9 horas da manhã. Então, nós conversamos com o coronel do corpo de bombeiros, que trouxe atualizações sobre as vítimas. São seis vítimas, três óbitos, três pessoas que ficaram feridas com esse acidente. Agora vamos assistir aí um pouco dessas imagens. Temos destroços ali do avião no meio da rua. Esse avião de pequeno porte que caiu no meio da rua e acabou atingindo três carros que foram completamente carbonizados. Os moradores falaram de uma grande explosão. Nós vamos agora conferir a conversa que tivemos com o coronel do corpo de bombeiros falando sobre as vítimas. Bom, a primeira informação que a gente teve, um avião de pequeno porte saindo do aeroporto Carlos Prates. O destino, o plano de voo assim definiu e a aeronave estava com quatro ocupantes. No local deparamos aqui com um incêndio em três veículos e o total de vítimas até o presente momento são seis, sendo três óbitos no local e três vítimas já devidamente medicadas e socorridas aí para os hospitais da região metropolitana de Belo Horizonte. Preliminarmente a gente tem a ideia dos quatro ocupantes. Ainda não exatamente identificamos quem é o piloto, mas a princípio o piloto ele é um das vítimas vivas que está sendo socorrido aí para o João XXIII. A PM falou que ele estaria consciente, ele falou alguma coisa a respeito de pane, alguma coisa assim? Não, imediatamente, na hora que as primeiras guarnições chegaram, depararam com essas três vítimas, duas já foram imediatamente tratadas, a terceira foi retirada perto do avião onde estavam chamas e a partir daí, na hora que o SAMU chegou, foi feita as intervenções e não houve nenhum tipo de conversa, nada preliminarmente a respeito disso. Já dá para saber esse paraquedas aqui, coronel? Como é que ele foi utilizado? Não, o paraquedas é da aeronave, mas a gente não tem noção e aí o CENIPA já foi acionado, está vindo do Rio de Janeiro para fazer todas as apurações possíveis aí com a respeito do acidente. É, tivemos um acidente em abril e esse é o segundo aí no corrente ano. O senhor mencionou no início, não deu para entender, ele tinha o destino, o senhor falou no início, ele saiu do Carlos Prados e ia para onde? Não, o plano de voo é que define qual o destino, a gente não pode afirmar exatamente qual o destino. A gente afirma exatamente que ele saiu do aeroporto Carlos Prados e logo a partir da decolagem dele veio a cair aqui na região e pegou três veículos, dos quais os três veículos foram totalmente incendiados. Os veículos estavam estacionados, o senhor Jem, dentro estava andando? Nós temos, em um dos veículos, nós temos um óbito. Então, dos três veículos, um óbito num deles e os outros dois, muito provavelmente, sem nenhuma pessoa perto. E na academia? Academia nada, preliminarmente apenas a questão de energia elétrica e tal, mas obviamente que a Defesa Civil vai fazer uma vistoria para verificar se teve algum comprometimento, mas preliminarmente nada comprometido. O senhor tem informações da aeronave, é monomotor, como é que... Não, aí eu só, apenas o plano de voo, nós vamos deixar toda essa parte aí para o CENIPA, que é o órgão oficial para isso. O senhor tem alguma informação de que uma das vítimas seria pedestre? Tem essa possibilidade? Não, né? É uma possibilidade, dentre as seis vítimas, uma a gente não tem noção, mas provavelmente ou ela estava perto, próximo, ou dentro de uns veículos, ou era um transeúnte. Mas isso só com a identificação posterior que nós vamos conseguir chegar a essa conclusão. Ok? Obrigado, Promenade. Vou continuar. Vou continuar. Ok. As vítimas sobreviventes desse acidente foram levadas para o Hospital João XXIII, que é um hospital especializado nesse tipo de atendimento. O piloto, ele sobreviveu, né? E vai acabar contando aí para a gente o que aconteceu, né? Qual foi a metodologia utilizada, qual era o trajeto, porque esse avião tinha acabado de decolar do aeroporto Carlos Prates, que fica aqui na região noroeste de Belo Horizonte, e acabou, né, acontecendo esse acidente aqui na região noroeste de Belo Horizonte. Ali a gente assiste os três carros carbonizados que foram atingidos, porque o avião de pequeno porte caiu na rua e acabou atingindo esses veículos. O modelo do avião, um avião de pequeno porte, né, utilizado para táxi aéreo, o modelo Cirrus 22, de prefixo PPETJ, ele decolou então do aeroporto Carlos Prates e acabou atingindo aí, caindo e atingindo esses carros, e foram ao todo aí seis vítimas. A gente tem a confirmação, né, agora há pouco, o próprio porta-voz do Corpo de Bombeiros falou sobre essas vítimas, uma seria um ocupante do avião, uma mulher que estava dentro de um dos carros aí, que estava estacionado nas ruas, e um PDS. O piloto, como você falou, ele foi socorrido com vida, foi encaminhado para um hospital. A gente tem alguma informação sobre o estado de saúde dele, Fernanda? Ainda não temos informações sobre o estado das vítimas, mas estão conscientes, né, e aí o coronel também deixou bem claro que todos aguardam aí por notícias, né, das causas desse acidente, que serão apuradas pelo Corpo de Bombeiros, pela polícia, as autoridades responsáveis. Então, em breve, esperamos ter mais informações para passar para vocês. A gente tem informação, obrigada, Fernanda Lisboa, pelas suas informações. A Fernanda, no local do acidente, trazendo todos os detalhes, tudo o que está acontecendo agora, neste momento. É claro que a área está toda isolada pela polícia. A perícia vai começar o trabalho de investigação, junto com a polícia civil. A gente segue acompanhando essas imagens. Informação importante passada pela Infraero, de que a aeronave não tinha autorização para fazer o serviço de táxi aéreo. Informação da própria Infraero, como a Fernanda estava falando, essa aeronave de pequeno porte é do modelo Cirrus 20. O número máximo de passageiros suportado por essa aeronave é de três pessoas. Claro que a gente agora vai aguardar o trabalho aí de investigação, não só da perícia, mas também o trabalho feito pela polícia civil. A gente vai seguir acompanhando, portanto, as investigações. A qualquer momento, mais informações sobre a queda desse avião de pequeno porte que caiu em Belo Horizonte, no meio desta manhã, deixando três mortos até agora e a confirmação de três pessoas que teriam ficado feridas. Portanto, as vítimas que morreram a princípio, de acordo com informações do porta-voz do Corpo de Bombeiros, que conversou com a nossa reportagem, seriam um ocupante do avião, uma mulher que estaria em um dos veículos na rua e um pedestre. O piloto foi socorrido, ainda convida. A gente aguarda mais informações sobre o estado de saúde, portanto, do piloto. Obrigado. Obrigado.